Eu sou o Romero, do New York Times. A minha pergunta é sobre as gravações que foram divulgadas pelo juiz Sérgio Moro. E nessas gravações tem muitas conversas pessoais, suas, entre atores políticos, amigos, tem de tudo aí. Então, eu queria saber como é que o senhor se sente, assim, depois de ter essas gravações divulgadas desse jeito, assim, na imprensa brasileira, na sociedade brasileira. E também como é que o senhor vê a atuação do juiz Sérgio Moro nesse processo. Olha, primeiro, eu me sinto como brasileiro ofendido. Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade e não confundir conversas de ordem pessoal com conversas públicas. E muito mais grave ainda é a imprensa utilizar como se fizesse parte de um circo. Ou seja, eu duvido quem nesse país, sabe, não conversa por telefone com parentes ou com amigos, qualquer, de bobagem, qualquer coisa. Primeiro, eu achei deprimente, achei pobre e achei de má fé. O juiz, por mais que ele seja juiz, não foi correto fazer a divulgação de coisas privadas. Se tivesse alguma coisa relacionada ao que ele estava investigando, porque ele escreveu carta dizendo que eu não estava sendo investigado, ele escreveu, mandou a carta dizendo que eu não estava sendo investigado, eu lamento. Acho que isso empobrece o Brasil. Eu fico imaginando se a gente torna hábito começar a divulgar as gravações que cada um de nós faz. sabe, no dia a dia. Não, 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 não contribui com a democracia. Eu acho que tinha um objetivo. O objetivo sempre é tentar destruir a imagem do Lula. Esse é o objetivo. Faz anos, anos, não é a primeira vez. Sabe, quando eles começaram a tentar destruir minha imagem, eu não tinha nem 50 anos, eu já estou com 70. Sabe, eu acho que há algo mais forte do que essa má fé. Há algo mais forte. Depois o advogado pode explicar algumas coisas aqui. Eu queria te contar uma pequena história. Veio uma denúncia de que uma empresa do Panamá, sabe, tinha comprado um apartamento junto daquele apartamento que eles dizem que é meu, e que essa empresa justificava a lavagem de dinheiro da OAS. Aí, com dois dias, descobre-se que essa empresa que veio não era ligado ao apartamento que eles dizem que era ligado ao triplex da Globo. O empresário estava preso, está lembrado? Foi montado uma força tarefa. Soltaram, soltaram ele embora, mandaram embora, para não tocar mais o assunto. Só liberaram. Então, eu, embora isso seja sofrível, embora isso magoe profundamente, eu sou uma pessoa de muita paciência. E eu acho que não está longe o dia em que alguém vai ter que pedir desculpas para mim. Eu não quero nada, eu não quero nem condenar, eu só quero que peça desculpas. Sabe, porque eu, sinceramente, eu quero saber como é que alguém vai me dar um apartamento que não é meu. Alguém vai ter que pagar e me dar. Sabe? Eu não sei o que o New York Times quer ser generoso, comprar e me dar, para mim, seria tão bom. E a mesma coisa do sítio. Sinceramente, você já pode enfrentar isso na justiça. Esperar. O que eu espero concretamente é o seguinte. Eu acho que tudo o que se sabe do juiz Moro é que ele é uma figura inteligente, uma figura competente. Mas, como ser humano, eu temo que a mosca azul faça seus efeitos. Sabe, as pessoas comecem a se autovalorizar, achar que aquele tipo está legal, sabe, que é bom a imprensa dar destaque, porque a primeira coisa que a imprensa faz é dar um prêmio. Ele jogou não sei quantos prêmios, da revista, veja, do jornal, o Globo, da televisão, o Globo, e vai ganhando prêmio por aí. Sabe? Que é o jeito muito ruim de não fazer a boa política. Eu acho que se ele fizer o julgamento correto, ouvir as pessoas corretamente como deve ser, sabe, dar o direito das pessoas a se defenderem corretamente, eu acho que ele estará cumprindo um papel extraordinário para a democracia brasileira e de respeitabilidade ao poder judiciário. É isso que eu espero de um juiz, seja ele um juiz Moro ou qualquer um outro. Sabe, é que ele haja de acordo com a legislação manda, sabe, porque o juiz tem que ser respeitado por todo mundo. Sabe, ele não pode ser, sabe, de um lado ou de outro. Então, eu temo que o excesso, sabe, possa levá-lo a cometer erros. Sabe, como eu sou um cidadão que respeito muito a justiça, eu espero que ele cumpra e filtre aquilo que um juiz tem que fazer. Sabe, com muita serenidade, julgar as pessoas, mandar investigar, sabe. Por exemplo, quando houve a coerção para me levar para depor, poderia ter me convidado? Eu já tinha feito quatro depoimentos? Eu estava de férias quando eu fui a Brasília fazer um depoimento. Eu não teria nenhum problema de fazer um depoimento a mais, dois a mais, três. Aliás, se me convidarem daqui para frente, vamos fazer ao vivo. Vamos transformar o depoimento em uma coletiva. Sabe, porque não adianta a gente fazer um depoimento, no outro dia vaza o que quer, vaza o que não quer, sabe. Mas, de qualquer forma, eu espero que Deus ponha a mão na cabeça dele e que ele seja justo com as pessoas que ele está analisando e julgando. Só espero isso. Sabe, não quero nada mais nem nada menos para mim. Eu quero ter o mesmo tratamento que todo cidadão brasileiro tenha neste país. E aí Obrigado.